Casa Vieira, Graciela, se quiserem se apresentar, depois eu gostaria que vocês falassem quantas vezes essa peça foi montada até esse momento que a gente remonta ela do Levanta Favela aqui em Porto Alegre. Eu acredito que umas 10, 12 mais ou menos, né? A primeira versão é do Olho Vivo, depois teve a versão do Sindicato dos Bancários, depois teve o pessoal do Largo São Francisco de novo, 4 ou 5 escolas, uma naima e outras montaram e a versão de vocês agora, outras que eu não me lembro, dá 12 mais ou menos, todas muito interessantes e uma aqui do próprio MST, né? Foi feito aqui, a Carla, né? Sim, peça para o povo. Isso. O Sandro também. Sim. É isso. Muito bonito e hoje eu achei muito interessante as concepções de vocês, né? A parte musical está muito boa, muito boa, acho que está precisando, ela cai um pouco nesse momento e depois sobe, mas coisa mínima, é ensaio. Isso é praticamente sensacional. A parte da direção também está muito boa. Eu faria umas sugestõezinhas para vocês, no sentido de estar mais visível o ator. Talvez alguns pequenos praticáveis, que sejam encaixados um no outro, um maior, outro vai lá, assim, tal, fazer com 5 reuniões desses, daí você tem todos, com alguns cubos, porque daí com esse cubo que senta, o cubo que se mexe, ele vai ver quando a pessoa subir. O ator sobe, você vê aí, é barato e simples de carregar. Nós temos que ver sempre a eficácia do bairro, está funcionando o bairro, não está funcionando. Eu acho que você vai funcionar perfeitamente, aqui não é o bairro, mas era fogo. Vai funcionar perfeitamente, os detalhes vão ser diluídos no espetáculo, vocês assistindo depois o próprio vídeo, vão ter saber aonde, dar uma mexidinha. Talvez ela esteja um pouco grande, não sei se eu acho um pouco grande, não deu para sentir hoje, porque a gente ficou andando, tirando, mas talvez diminui um pouquinho, vai diminuir um pouco. Não sei se não dá para falar em minuto, porque daí tem coisas que não, que são imutáveis, se vai mexer. E outras que se vai mexer, é a resposta do povo. Quando vocês sentirem, os caras estão gostando, estão embalando, está certo, você não vai mexer aí. Além da vontade nossa, o classe média tem a vontade daqueles para quem o espetáculo é dirigido. E se ele funciona para esses caras, missão cumprida, não é? Se ela queria falar, vai fazer outra pergunta. A questão da montagem, acho que é isso mesmo, mais ou menos, vários grupos montaram esse trabalho ali, o de vocês está excelente, gostei muito, a questão plástica, os figurinos, os artes que trabalharam com a história do Tim Boy, que é uma coisa importante, que no fundo desdobra com o gaúcho, gaúcho, no Uruguai. Também tenho os índios, né? Eu sou uruguaia, e eu desde pequena sempre os campos, para mim, os meus pochos, era, sabe, isso, depois que eu descobri que eu fui trabalhar no Uruguai, porque era o que vem de origem do Uruguai, né? Os tibóis, né? Os tibóis, né? É, o tibóis. Acho que ela vai falar o legal dos tibóis. E, assim, bom, achei que o grafismo é importante, confirmo a minha tese, que eu sempre achei que a gente, o figurino, na rua principalmente, é também cenário, faz parte da cena, faz parte de todo o contexto, né? O clássico, e ele reforça a ação do corpo, a ação do texto, então, sabe, o trabalho do texto e a ação do corpo, muito mais, acho que eu fico aqui no sinal, porque se ele for uma coisa assim, né, ele está deslocado, eu não, achei que vocês fizeram um trabalho marco dele. O que você está falando para dar algumas sucessões? O problema do som, quer dizer, nesse espetáculo, em qualquer outro, quando se reúne quatro ou cinco pessoas falando, passa perfeitamente. Quando abre um aqui, outro ali, ou só dois, ou três falando, aí não passa, mas isso não é problema de erro, é problema da estrutura. Então, aqui, o que é que eu iria fazer aqui? Então, em tese, vocês escolheram um bom lugar aqui. Se fosse um lugar que não tenha mais um fechamento, você vai conseguir um som maior. E, de preferência, 90% nós jogamos para a música ou jogamos para o coletivo cantando. O coletivo não precisa ser dez, o coletivo pode ser três, já funciona. Olha, o outro participante do Teatro Popular é o Cachorro, e ele veio, né, e assistiu todinho. Mais perguntas, velho. A Cambada vem pesquisando o Tuove, o Teatro Popular, mais ou menos em 2010, quando a gente faz o futebol. Depois, com a oficina, a gente fez o Neymomo. Agora, com a oficina do Robson, a gente fez o João Cândido. E agora, né, o Cepé, a lenda do Cepé de Tiarajú. O que que tu, tu que já viu o futebol, agora o Cepé, o que que tu acha que a gente tem conseguido conquistar, a cambada na sua linguagem de Teatro Popular? Eu acho que vocês saíram já com a proposta de Teatro Popular. Outros grupos não saem, então se transformam e começam a fazer Teatro Popular, porque o Teatro Popular é uma das coisas mais importantes que existe. Eu não sei nada contra o teatrão, cada um na sua, vamos respeitar e tal, porque se você jogar este espetáculo num lugar fechado, ele vai funcionar. Se você jogar um espetáculo bacana do teatrão, feito num lugar fechado e jogar no bairro, ele não tem esses condimentos que facilitam para o público entender. O senso, isso é, sua prática vai dizer isso, você vai olhar e falar, pô, esse é o meu ponto de vista, quer dizer, interessa, mas interessa mais, inclusive, ouvir esse público. Porque esse público vai falar, pô, isso, quando eu fiz aí que vocês estão contando, não funciona, não funcionou. Vai falar que não é maldade nem de sacanagem, como existe por aí, achando mesmo que ele pode dar um subsídio. O debate nasceu disso, a gente vai fazer sempre o debate, falando sobre a pressa e falando sobre os problemas, sobre os problemas do bairro, os problemas da educação, da saúde na cidade. Sair de um tema para outro, isso eu acho muito importante. Vocês estão conseguindo isso, vai ser lento, vai ser com cinco espetáculos, mas com dez espetáculos dá para vocês pararem e fazer uma avaliação. Acho muito importante essa avaliação, não porque entra e sai gente, todo grupo profissional, amador, etc, entra e sai. Isso é uma constante que a gente deve fazer, consultar, discutir o porquê, não que aquele grupo saiba, mas que uma porrada, o cara sai, o cara casa, o cara muda de emprego, vai para a cidade e tal. E quando você preparou, o cara chega aqui, ele tem outro problema e vai embora. Mas normalmente o pessoal fica puto e tal, olha, o Guilherme está acostumado a viver com isso. Termina o espetáculo, vem o outro espetáculo, então você tem que usar o que você aprende. Eu acho que vocês cresceram muito, na verdade tem um grupo artístico mais novo, que entraram novos, 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 no grupo, então a gente percebe que tem uma juventude entrando nisso, legal. Mas eu acho que em termos de direção, de mudagem, eu acho que vocês deram uma boa, assim, sabe, ou mais forte. Talvez vocês usam muito a corrida, não seja muito problema, entra por aqui, porque quando você fala que vem a cena, a cena surge aqui. Eu acho que vocês têm que pensar esse tipo de coisa como objetivo de você. Entender que nós estamos fazendo arte, todo mundo que faz arte merece tudo a respeito, mas nós estamos fazendo arte para o povo. Isso significa que nós somos povo. Então você está fazendo o teatro para o povo, sendo povo. É uma coisa diferente. O pessoal pode ir à burguesia e fazer bons espetáculos. Morte e Vida Severina, por exemplo, a todo um estudante de Direito da Faculdade, da Católica, resolveram fazer teatro, mas não com o objetivo de bairro. Depois, no transcorrer e também no contato deles com o Olho Vivo, nasceu a ideia. Quando nós nos fundamos, a gente pensava muito na reação do público. Nós não fomos para o bairro para fazer teatro. Depois de cinco, seis anos, nós resolvemos, depois de discussão, fazer teatro para o bairro, levando alguma coisa e recebendo a troca de experiências. Quer dizer, esse público que é povo, aprendendo com esse público que é público. É muito importante isso. E os coortes também é a critério de vocês. Isso aí eu acho que tem vantagem do avanço tecnológico. Nós temos a visão. Quer dizer, então, não passar a peça toda, por exemplo, de hoje, mas passar a cena que começa a peça. E a livre é onde que está funcionando e onde não está o público, classe média, que se vai fazer. Nós fazemos cada dez espetáculos, dois, três para a classe média. Vocês fazerem muitos, só com esse objetivo, dez minutos, vamos dizer assim, para saber praticamente como é que funciona. Dispute, dispute, muda alguma coisa. Hoje é ver se essa mudança surgiu a gente e depois usar o que o público vai trazer, com a reação dele. Eu acho que a resposta do público está no riso, está num cara indiferente, um cara achando ruim não vai ter. É um cara que está passando na rua para ir namorar, para ir trabalhar. Nessa passagem ele vê isso aqui, pô, que coisa diferente essa. Ele para, mas ele tem o tempo que ele precisa, ele precisa encontrar novo, ele tem que começar a trabalhar. Então, é muito importante que tenha esse time para poder funcionar. Só completando, só completando, eu quero reforçar, eu acho que realmente a questão da fala, em alguns momentos eu percebi realmente que algumas pessoas, os editores fizeram uma fala menor, mais baixa, né? Aí, talvez, nesse caso, na hora do ensaio, perceber isso e não deixar da pessoa falar, mas, de repente, reforçar essa fala. Alguém repetir, sabe? Ou então, sabe? Ou então, o fala aqui, um, para esse lado e a mesma fala, de repente, se vocês acharem importante, repete aqui. Porque, na verdade, é impossível alguém ter uma voz, porque de costas, uma vez eu ouvi um diretor dizer, olha, eu não lembro, porque há um, não sei quem, não lembro. Ele disse assim, fale como se você tivesse, a tua voz estivesse aqui e não aqui. Fala, 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 fala tanto, fala de uma forma que a tua voz está saindo aqui. Gente, eu fiquei, eu já atuei, né? Até agora, né? O que que eu passo? Então, na rua, você tem que trabalhar no diafragma. Tem que abrir o diafragma e falar para fora. Não gritar. Não adianta gritar, não adianta gritar, não sei que uma coisa que é. Uma música que você escuta também, não, desculpa. Quando você percebe que a pessoa ainda está naquele, tanteando isso, não é uma coisa, é normal. Quando o cara está começando esse exercício, tem esse treino, esse exercício para isso. Então, a gente pensa assim, bom, de repente, essa pessoa falou lá e o outro fala aqui, para jogar para lá de cá. O problema da repetição é muito importante. Você escuta uma música hoje, você escuta ela amanhã. A repetição vai transformando ela simplesmente fácil e você sabendo colocar aquele som. Isso para a música. Então, aqui, se você não ter vergonha de repetir. Chegou o ministro tal, tal para anunciar. Isso aqui pega com o vento, vai pegar isso aqui. Ele não pega aqui, repete. Vai repetir 20 vezes. Repete três vezes. O próprio coral pode começar a repetir entre eles no ensaio. Agora, eu acho que olhar é importante. Bom, isso a gente fez uma análise mais ou menos dando ajuda, né, como colaboração. Agora, eu vi vocês várias vezes. Eu acho que, apesar das mudanças, pessoal jovem, etc., houve um muito bom avanço no geral. Nós temos que analisar o geral, falar, não, nesse dia tinha cinco atores de pão, eles ficaram doentes. Então, é outra coisa. Eu acho que o espetáculo é muito bom, muito bom. Vocês pensaram, onde dá para diminuir, ele dá quanto? Uma hora e vinte? Uma hora e vinte e três. É, eu acho que desce para cortar, especialmente nessa jogada das mudanças de cena. Elas não podem ser tiradas porque elas são o fio condutor, mas também elas não podem ser exageradas. E sempre ver se ele está com a voz mais fraca hoje, está com problema, etc., etc. Ou é naturalmente assim, pô, então não vamos tirar esse ator. Não, vamos fazer o trabalho solucionando a altura da voz. E não perde a historinha. E nós somos, antes de tudo, contadores de histórias. Vamos contar uma história. Como é que nós vamos contar uma história? Ajudados pela voz. Ajudados pelo instrumento musical. Ajudados pela reação do público. E eu acho que praticamente vocês todos, todos são de origem populares. Quando nós fazemos um espetáculo em teatro convencional, um espetáculo, uma peça minha que não é do olho vivo, não tem nada a ver com a montagem do olho vivo. Não tem nada a ver, seria outra coisa. Não ter medo de mexer, então vocês têm um autor que permite. O Zebedeu, por exemplo, que eu tive mil e uma brigas com o Zebedeu. Hoje eu falo para o cara, olha, tem cinco peças minhas, está de graça. Agora essa aqui eu não mexo. Não posso mexer numa peça que pode estar funcionando, para povo e para burgueses. Por que eu vou mexer? Não vou mexer. Porque o meu intuito é dizer a mensagem que o olho vivo está colocando. Dizer a mensagem que ela está colocando. e procurar repetir a cena, né? Isso que eu acho que... Vocês estão sem diretor, assim, direto, então. Eu acho que aí, se todos estão entrando na cena, é uma coisa. Se tem dois ou três, põe esses dois ou três como observadores e sugestões. O público vai dar resposta. Se você fizer, se começando a fazer o público vir, ele vem e fala. Tem que ter muito cuidado. Cuidado para não ficar o grupo falando no bairro. Quem tem que falar é o bairro. O público conduz a coisa, mas depois o bairro dá as suas coleções. Sem isso não funciona, não. Vocês têm tudo. Eu acho que, pô, vão fazer espetáculo. A gente conversou com alguns de vocês aí, para uma possibilidade de troca de experiência, olho vivo em vocês. Agora vai ter abertura para o fomento lá, que ajuda. Pode ser que venha, pode ser que não venha, mas eu acho que é meio difícil. Um grupo com 50 anos, uma proposta, bem ou mal, relativamente vitoriosa, né? Para mim é um pouco. Senti o maior tesão de ver uma peça minha, escrita há 25 anos, estar sendo montada em Porto Alegre, com uma outra visão que eu tinha. Eu estou vendo outras coisas. Isso é muito importante. O tesão pelo objetivo. O objetivo é esse, nós queremos fazer isso. Se o cara, o Zezinho, a classe média gostou ou não, eu estou fazendo aquilo que eu acho que é bom. Vou errar, vou acertar. Quando nós saímos com o Reimão, uma primeira vez, nós chegamos no bairro, o estandarte era muito grande, o praticável era grande, o som estava baixo. Então vamos usar som sempre, que é um outro problema. Vai ser discutido por vocês. Vamos usar o som? Se não for usar, vamos ver o que tem que funcionar. O lapelo é um puta de um negócio fodido. Funciona, mas é perigoso. Entra a voz de rádio patrulha, entra tudo, ele cai. É um negócio... A gente nunca usou, ficamos 10, 20 anos sem usar. Daí passamos a usar. Funcionou maravilhosamente, logo no começo. Depois começou a dar galho o técnico. Isso exige um cara. Exige um cara. Não dá pra... Quando você fala 3, 4 caras, você cobre tudo. Então tem que ter um cara controlando os botões. É um cara praticamente à parte. Pode ser o próprio iluminador? Pode. Nós temos vantagem de... O Olho Vinho fez isso 20 vezes, mexendo no... Não está mexendo atualmente. Que bem, bem a gente vai... A peça está com 40 espetáculos. Então é uma merda pra vocês. Achei muito bom, válido. Vocês têm a vantagem de ter as moças todas muito bonitas, né? Normalmente, normalmente não acontece. Vocês estão duplamente de parabéns. E tem que usar sim, pô. Manda fazer um rebolado. Bem como tem que vir, pô. É à toa. À toa pode ser uma porta ou pode ser uma mulher, né? Sem nenhum grau de preferência. Olha só, eu queria saber de vocês. Agora, trazendo mais pra um lado político, né? Dessa peça, assim, a gente nota nitidamente no teu texto, assim, todos os questionamentos e a tua preocupação em tratar sobre o tema da ditadura, né? Aqueles períodos, aqueles 20 e tantos anos, 30 anos, quem sabe nós estamos vivendo esses 50 anos, né? Claro que foi diferente. E no momento que tu escreveu essa peça, tu estava com aquele sentimento muito forte. Estava saindo da câmera. Isso. E a gente, com essa nossa adaptação, com essa nossa adaptação, a gente trouxe também elementos contemporâneos e das coisas que nos angustiam, que essa peça também, esse texto nos possibilitou trazer e discutir que são questões de agora, assim. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Os caras com o capuz é a cena que aconteceu comigo. Então, é uma cena realista. Totalmente. Outras, não. A música que a gente colocou nas letras, vocês mudaram bastante, mas funcionou. É isso que importa. Se o final do espetáculo, nós não temos já passado uma passada, um intuito de fazer um jogo de beisebol, mesmo que você não faça o jogo de futebol, mas o cara vai ver se a beisebol tem uma coisa para dar porrada, tem uma bola e tal. E eu acho que vocês estão fazendo isso já no caminho da prática. Quantos caras novos tem atualmente? Uns 10? Por aí, né? O meu olho, mas eu imaginei mais ou menos isso. Mas essa diferença de nível que está para um gênero e para o outro, vai cair. Por isso é que nós temos a vantagem de poder trabalhar aquilo em pequenos pedaços. Daí você avança e volta. E tomar cuidado com o tempo quando você fizer as mudanças de cena. A mudança de cena não é mudança de cena, não é outra cena. Você não pode falar para ela, passa aqui, pega o cubo e joga lá. Como é que ela vai? Ela sai andando, rebolando, sai dançando. Ela é isso que se interessava, mas ela tem que saber que essa mudança de cena tem que ser teatral. Você vai acendendo, você usa resistência, você não usa resistência, você usa mais microfone, não usa microfone. Isso é tudo para sentir. E a parte política é da época. Todas as minhas peças, a exceção, quando eu comecei a escrever, eu comecei a escrever um monólogo chamado Whisky do Rei Saúl, que foi feito por ela, um moleque de tudo, simplesmente pela Glaucia e Rocha, que era um paro e passo com a Cacilda Baker, as duas maiores. Eu acho até a Glaucia maior, mas como eu sou inimigo, não tem nada que está julgando quem é a melhor atriz, mas você sente. E isso tudo era a época. Eu fui presidente da UNE, fui advogado de preso político, do Lula, um certo ou errado. Estou fazendo uma reportagem, e não estou dizendo se os meus clientes agiram bem ou mal. Mas é, eu fui advogado desse, só fiquei convivindo com isso. Nessa peça, em outras peças, o próprio Barbosinha, a introdução desse livro fala bastante da coisa. Quando fala do padre, esse padre existiu, o padre, pô, que eu estava passando lá, eu tinha vindo para o sul para falar com o Érico Veríssimo, eu nem conheci, mas eu telefonei um dia para o cara, falei, eu estava conversando, conversar com o senhor, Vitória e falou, vem para cá. Falei, pô, mas são seis horas, você vem e você janta comigo, é uma loucura, pô. Cheguei lá, jantei, conversei com ele, daí ele falou, vai para São Borja, vai para São Mateus, fica ali o maior tempo que você puder. Eu não podia ficar muito tempo, porque tem que sobreviver, mas daí a gente sentiu. Quando eu estava passando, São Miguel, São Miguel e a parte brasileira que perpassa para Uruguai, para Paraguai, tudo isso tem as missões, passa para a Argentina e que tem o Brasil, que eram sete. Aí você vai vendo, pô, morreram nessa nossa coisa toda 30 mil caras. São Paulo, as missões tinham no total 50 mil caras. O Enos Ares tinha 6 mil, pô, você vê que o Enos Ares tinha 6 mil, nós tínhamos 50 mil. E daí esses índios foram se elegendo, fazendo política entre eles, tendo nomes definitivos, sendo eleitos. Então a gente tem, tem uma hora que a gente fala em eleição direta, acho que até foi um caco de vocês, é ótimo, é um caco bom, porque muito caco, vocês perdem. Vocês perdem especialmente nessa peça assim. Na verdade, eles precisam de uma adaptação. É, mas muito boa. Então eu acho que é bacana essa parte política, né? Porque o que está passando, está vivendo hoje, é um momento contemporâneo, né? Então você falar da ditadura, de tortura, hoje existe tortura, na verdade, nas questões. Então acho que é uma coisa válida. De repente, citar e adaptar dessa maneira o processo de certo, eu acho bacana. O que não pode é a gente dar a impressão que são pedaços, né? Não me deu essa impressão. Sabe? Sabe que você colocou esse pedaço, sabe? Um pedaço aqui, outro pedaço. Não, acho que tudo estava interligado. Então foi isso. Só agora, eu comecei a, quando vocês falaram comigo o tempo, eu fiquei, sabe? Fiquei, alguém me perguntou já, logo que terminou, alguém me perguntou, você não achou logo? Eu falei, não, porque eu estava recém encantada. Aí eu fiquei pensando, quando eu vou editar um filme, ou até às vezes quando eu estou pintando um quadro, agora eu dei, agora eu mais desenho, mas eu pintava quadros enormes. E aí, no dia seguinte, eu olhava, aí eu ia editando e limpando o quadro, porque eu fazia muitos elementos, muita coisa, e ele não ficava, entendeu? para ele pegar na veia, mesmo, aquela pegada na veia do filme, eu hoje edito mais filme. É isso, é assistir várias vezes, isso aqui vai ser importante, vocês pensarem várias vezes, fazerem várias vezes, o trabalho, começarem a pensar, olha, isso aqui, precisa, são signos, são símbolos, que precisam entrar uma vez, não precisa entrar duas. Quando você quer reforçar-se e entrar de novo, entendeu? Porque você está precisando fazer, reposital. Agora, por redundância, por preciosismo, não, que o filme preciosista ou qualquer peça que há de uma obra de arte preciosista, ela cai, o mínimo é o máximo. Entendeu, Bertão? E fazer esse, eu acho que dez cubos, dez cubos, seis vezes nove, qualquer problema, que ficam cinco, acabando cinco objetos, de cena, cinco cubos aqui, cinco aqui. Daí vocês vão colocar nos lugares onde isso possa funcionar. Na hora que tem o público sentado, o público de pé, mais imóvel, e bem ou mal, ele fica imóvel, se ele não vê, ele só escuta a voz, daí perde. Então, é trabalhar muito, muito praticável, custa barato, você põe dois praticáveis, seriam isso aqui, aqui assim, para o cara poder subir, fazer uma dança, fazer um giro, sentar, etc., e dez cubos, talvez menos de dez. Se o cubo você vai subir em cima dele, você já se destacou, então esse público está vendo você. Se ele estiver no mesmo nível de você, ele não vê, não vê. Tirando as três primeiras filas, os outros não vão ver nada, não vão ver nada. Então, como é que você vai fazer? Você não pode levar um palco desse, nem é o interesse, mas pequenos palcos funcionais. É barato de fazer, fácil de encaixar um no outro, porque você tem que pensar, pô, com dez cubos, onde é que eu ponho isso? Você encaixando um cubo no cubo, você não sai com. Com dez, você tem cinco móveis para funcionar. E eu, o cubo um pouco mais alto do que o praticável, praticável no máximo dois. Onde você quer, por exemplo, essa cena do julgamento, você colocaria os juízes aqui, uns cubos e uns praticável. Os cubos em cima do praticável, você tem três alturas. É muito bom esse negócio. Eu vejo grandes peças aí na classe média que o cara faz uma peça do Guarnieri, ele não usa um black tie. Ele usa cenas, várias cenas, e cada uma ele põe uma altura. Não sei nem se é do Guarnieri, é do diretor Boal, que dirigiu. não sei se a essa altura eles que discutiram, mas devem ter discutido. Dá para ver hoje, quando eu estava, quando cruzava um ator na minha frente, eu já perdia. Se ele estiver mais elevado, ou então mais baixo, você pode fazer um local para o público integral, se o grande o público senta. Mas é coisa grande para carregar. Ou pequenos praticáveis, acho que dois praticáveis para qualquer peça séria. Leves, né? E que dê um teor de você sentir que o cara está vendo. Senão a tendência é perder. Aquele público vai embora ou não vai também. O público que vem para assistir, sabendo que tem espetáculo, a igreja avisou, não sei quem e tal, ele vem para aquilo que ele está. Vão ficar aí duas horas. O outro público que está passante, esse cara assiste 15 minutos, quer ficar, mas não pode. E também trabalhar, acho que vocês estão com quantas pessoas? 14. 14. É um bom número, não muito mais que isso. Não que não trabalhe em teatro, mas pode fazer até outra montagem de outro texto. Fala. A gente queria te pedir que o Tuobi, César e Graciela falassem para a gente que o Tuobi que vai completar 50 anos e 27 de fevereiro o Levanta Favela que vai completar 8 anos e 27 de abril. Qual o recado que vocês têm para nos dar? Fala. O meu recado é que eu acho que nos 50 anos, na comemoração de 50 anos, a gente vai fazer um projeto de fomento e a minha ideia já sim, e ele também achou bacana e algumas pessoas do Gris também que não gostaram de sucessão. E vocês deveriam ir para lá apresentar essa peça e o quê? Fazer um relato, da relação do Olho Vivo em vocês. O que é que vocês tiraram? O que vocês sentem aí? Que força é essa? Que deu? Não deu? E vocês são a continuidade disso, entendeu? E o outro, é a, vamos dizer, a reprodutividade, sabe disso? Dessa ação política, né? E ação artística de alta qualidade. Porque eu acho que eu considero que a gente no Olho Vivo tenta fazer o melhor possível. Ninguém é perfeito, a gente erra, né? Mas a tentativa é fazer o melhor possível e não menosprezar o povo, entendeu? Não falar assim, ah, não vou fazer na periferia, vou fazer para a escola, a criança não sabe, não. Ah, não, mas o julgador, o cara que vai julgar entende. Então, para esse eu tenho que, né? Não, não, nada disso. A gente faz o melhor possível. É uma obra, é uma obra de arte que a gente faz que tenha uma função política, não uma obra de arte pela arte. A importância da música nesse tipo de trabalho, trabalho, é sumamente importante. Quer dizer, que você, começando uma leitura da nossa, você vai fazer leitura do texto que vai ser montado. Quando você começa a ensaiar duas, três cenas, eu, por exemplo, tenho a... jeito de colocar, eu ponho música, largo a música ali, o diretor que se foda. Aí ele vai, pô, ele vai ter que fazer isso. Quando sou eu, eu também coloquei esse impedimento para mim, eu vou fazer em função de que essa música é a reportagem. Em teatro grego, eles punham dez caras falando em coral. Eu pô, imagino, será que não era um saco? Pô, porque eram caras tidos na época como grandes atores, mas não havia essa profissão de ator. Ele se exercia como ator. E se ele não avançasse, nada. Então, como é que você faria isso? Dando a música como o coral. Música como o passar daquela emenda de cena, mas tão importante quanto a emenda. Se você fizer um teatro convencional sempre, um apagão de luzes, lento, em resistência, para aquilo funcionar, não é verdade. Só funciona a música com muito em saída, aí coletivo. Aí você marca, pô. Estou falando de futebol, pego uma bola e fico jogando para lá e para cá e cantando a letra que fala de futebol. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu tive várias peças montadas, pelo olho vivo, por outros caras, colégios, escolas, faculdades, etc., de sindicatos, principalmente. E hoje eu me senti muito bem, muito bem realizado, gostei bastante. Não estou falando da boca para fora, não. Se fosse ao contrário, eu ia ser bem mais diplomático para falar, porque eu não ia falar, pô, não gostei. Estou falando porque eu gostei e principalmente porque passou muita coisa e vocês colocaram coisas que eu podia falar, pô, não gostei dessa coisa. Não, não, vocês têm que tirar, vocês têm cara que faz isso. Nunca fiz, mas às vezes fiquei com saco cheio de caras e discutir. Então, é o tesão pela coisa. Eu sou narrador de história. Depois a fogueira sentou e você conta uma historinha. daí o outro vem e conta outra historinha. E para contar isso, você tem que ter voz, você tem que saber mexer com o corpo, você tem que saber cantar. Saber cantar não é saber um tenor, é saber cantar naquela música. Como você está pegando uma música, hoje, que esteja em moda, aquela música. Ensaiar isso bastante. Você ensaia a peça, ensaia aquela música. Daí tem que ter, eu não abrir a mão de um coordenador musical. Eu acho que o coordenador musical é muito importante. Não significa que ele tenha que fazer todas as, compor todas as músicas. Essa última peça aí, nossa, lá da Força Expedicionária, da Cobra Vai Fumar, só tem duas músicas linhas. E o resto são de músicas aí, Aquarela do Brasil, do Ariba Arroca e tal. E se tiver herdeiro, o caralho, que se foda, pô. Eu não pago um direito autoral de dinheiro nenhum. Por quê? Mas primeiro não fica pra mim, fica pro grupo. Essa é a violência. Daí não tem sentido esse tipo de coisa. Tem pra ti. Um grupo X está montando uma peça minha e vai receber um puta negócio com o apoio da Coca-Cola. Daí você deposita um dinheiro lá pro trabalho do Ouro Vivo. Outra coisa. E eu acho que o autor também tem que sobreviver, tem que cobrar como autor. Mas até aí vai até onde vai. O filho do Brecht, que o Brecht é o maior do mundo e tal. Pô, se você for pedir pra ele montar uma ceninha de uma peça, ele não deixa, não dá. Ele quer receber uma puta nota pela coisa que nem foi ele que fez, foi o pai. E ele quer receber, não deixa montar. Você pode fazer até a experiência hoje aí. Posso montar clandestinamente. Ele não deixa. Então, é um erro, né? Tremendo. Sáza, Graciela, a gente agradece muito as falas de vocês. Agora a gente vai poder levar esses ensinamentos pra gente. Guaraã, Guaraã, brilha ao nascer no céu da manhã. e aí a gente